Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a segunda parte do vídeo, onde eu mostro os meus hidratantes. Então vamos lá começar. Eu vou mostrar aqui o Lili, nessa embalagem nova. Eu já tive ele na embalagem antiga, que é aquela embalagem quadrada, mas acabou e eu ganhei esse aqui da minha irmã. E ele tem um cheiro de perfume, gente. A mesma coisa que você estivesse passando perfume no corpo. É um hiper, ultra, mega, hidratante. Ele tem o cheiro do perfume que, ao você usar junto com ele, com o perfume da mesma linha, gente, o perfume ele exala, ele tem uma duração de 24 horas. Se você não tomar banho, é claro. Mas esse daqui ele é muito gostoso, gente. Eu adoro, adoro mesmo o cheiro desse hidratante. O próximo do Boticário, que é esse aqui. Vou mostrar os que eu já tinha antigos. E esse daqui vem tudo na caixa, gente. E eu mantenho na caixa. Porque eu ainda não tenho lugar pra colocar eles aí, quando eu tiver um lugar, aí sim eu tiro da caixa. Que fica mais fácil pra usar. É o LZ. Que cheiro maravilhoso. Muito bom, gente. Ele tem um cheiro muito bom. Esse daqui já tá bem usado. Tem um buraquinho já aqui no meio. Ele é muito gostoso. Eu não tenho perfume LZ, mas eu tenho o Giacomo. For her. E tenho também o Narciso Rodrigues. Que tem o mesmo cheiro desse hidratante. Então, quando eu uso esses dois perfumes, eu opto por passar esse hidratante aqui. Porque ele tem um cheiro maravilhoso. Que cheiro gostoso. É esse aqui. O LZ. Do Boticário também, que eu ganhei de presente. De aniversário. Eu ganhei da minha mãe. Que foi o LZ Nuit. Eu ganhei da minha mãe de presente de aniversário. E eu adorei. Eu gostei muito. Por quê? Porque o Tressor Lanui, da Lancome. Eu achei esse o cheiro muito parecido com ele. Muito, muito, muito. Tem um cheiro bem parecido. A caixinha dele. E ele tá aqui. Eu só experimentei ele. Eu não cheguei a usar ele com o perfume. Ó, só passei o dedinho aqui, ó. Ele não é igual o Tressor Lanui, tá, gente? Eu acho ele parecido. Então, dá pra usar com ele. É um cheiro muito gostoso. Muito gostoso. Esse daqui eu não posso falar da hidratação dele. Porque eu só passei na pele, tá? Eu não cheguei a usá-lo. Né? Do Boticário também eu tenho o Lily. O My Lily. Esse daqui tem um cheiro... Nossa, muito bom. É muito bom esse daqui. Também vem na caixinha. E que cheiro gostoso. Esse daqui ele vai combinar com o perfume que eu tenho da Quindice Berenice. Nossa, é o cheiro todinho do perfume da Quindice Berenice. Eu não esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui o nome do perfume que eu tô falando. Que eu me esqueci. Que cheiro gostoso. Esse daqui também tem um cheiro bem perfumado. Eu usei hoje. Que cheiro gostoso. Eu não passei perfume pra sair com ele. Eu só passei ele e fui bem perfumada. E deixou a minha pele bem hidratada, gente. Esse aqui hidrata muito. Todos esses da embalagem... Fora o Elisenuit, que eu ainda não cheguei, tipo, a passar no corpo mesmo pra falar pra vocês que realmente hidrata. Os demais hidratam muito, muito mesmo. Agora vamos pros da Natura. Da Natura, eu ainda tenho um restinho de açaí. Esse daqui, quem vai me perguntar, tá vencido? Tá, tá vencido. Ele venceu em 2015, gente, ó. Em 2015. Porém, eu só jogo se tiver com mau cheiro. Um cheiro estranho. E esse não está, gente. Não tá com cheiro estranho. Tá com cheiro de açaí ainda. Desde o dia que eu comprei. Então, se tivesse estragado, eu jogaria. Mas não tá. E ele tá... É porque eu já mexi. Mas ele tá por aqui, ó. Tá? E eu uso bastante ele. Gosto muito. Dei uma parada, mas vou voltar. Como eu falei no vídeo anterior, né? Eu vou pegar todos os meus hidratantes que estão com... Com a volumetria bem baixinha. Pra poder usar e finalizar esses hidratantes. Então, vamos lá. Da Natura também, eu tenho o Crisca. Que esse aqui eu comprei num kit que vem ele e vem o perfume. Esse daqui eu confesso também que não cheguei a usar ainda. Ele vem assim, ó. Com essa... Com esse lacre, né? Só testei. Não cheguei a usar. É um cheirinho bem suave, gente. Ele é pra prolongar o perfume. A fixação do perfume. Mas ele é bem suave mesmo. Pelo menos o hidratante é suave. O perfume eu já testei, né? O perfume eu gosto. Esse aqui é bem suave. Então, esse aqui veio no kit. O Crisca. Tenho também da Natura. Esse aqui. Que é o Águas. Que é o Campo de Violetas. Que eu também tenho o perfume. Esse daqui não é hidratante de mão, não. Tá? Ele é um desodorante hidratante corporal. Um hidratante corporal. Então, o ruim é que ele vem na embalagem bem pequenininha, né? Mas eu gosto muito do perfume. Do perfume mesmo, né? E esse daqui tem o mesmo cheiro. Que delícia. Eu queria tanto encontrar um desse daqui maior. Adoro esse cheiro. Tenho também o Una. Esse daqui, pra quem viu o meu vídeo de comprinhas da Natura, Sabe que eu tenho quatro refios do Una guardado. Porque esse é um hidratante muito gostoso. Aqui eu já coloquei um dos refis. Eu comprei cinco. Então, um eu já coloquei aqui dentro. E olha como tá bem usado, gente. Eu gosto muito desse hidratante. Ele hidrata super. Esse hidrata super mesmo a pele. Tá? Super indico. Tem gente que não gosta da fragrância. Mas, eu adoro essa fragrância. Adoro a consistência que tem. E ele hidrata muito, gente. Esse daqui também perfuma muito a pele. Muito mesmo. Então, eu tenho mais quatro refis guardados do Una. Aí, eu tenho esse aqui. Que é o Burberry Body. Esse é o tradicional, acho. Body Milk. Esse daqui também veio no kit. Esse daqui é bem grandão. E a embalagem dele é de vidro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Esse daqui não dá nem pra levar em viagens. Esse daqui eu também só experimentei. Eu não cheguei a usar. E o ruim é que ele é assim, ó. Ele vai num jato bem fino, sabe? Muito bom também. Bem floral. Um perfume bem gostoso. Que ele deixa na pele. Olha, ele tem um poder de hidratação muito bom, viu, gente? É que como eu tô com o bebê novinha, né, gente? Minha bebê ainda vai fazer quatro meses. Eu tô evitando usar perfume forte, sabe? Tô evitando usar o meu perfume com hidratante. Porque é muito forte pra ela. Então, eu até evito. E pensando na minha bebê. Eu comprei esse aqui, ó. O Johnson. Ela tem o perfuminho dela. Eu vou fazer até um vídeo. Eu tô devendo pra vocês. Um vídeo onde eu mostro a pequena coleção de perfumes dela. E aí, eu comprei esse aqui, ó. Pele dos sonhos. Eu comprei ele até nas americanas. Ele tava saindo por R$12,99. E ele vem com 400ml. Que tem o cheirinho do perfume dela. Então, eu sempre passo. Quando eu vou sair com ela que eu uso o perfuminho dela. Eu sempre passo isso aqui no meu corpo. Pra ficar similar ao cheirinho dela. Porque ela não teve, graças a Deus. Graças a Deus. Nenhuma alergia com nenhuma fragrância. Eu passo hidratante nela também. Eu vou até depois mostrar um vídeo dos produtos que eu uso nela. Teve até uma inscrita minha aqui que pediu. Fica tranquila que eu vou fazer. Tá bom? E aí, eu tenho... Esse aqui, ele é um sérum. Eu ganhei do meu esposo no dia do meu aniversário. Não, esse aqui foi no dia das mães. Que eu ganhei. Gente, ele é muito pequenininho. Ele vem com 50ml. Com 50ml. Com 50ml. Ele é minúsculo. Ó, vem até dançando dentro da caixa. Gente, mas olha... Vou falar um negócio pra vocês, viu? Um dos melhores cremes de hidratação. Que eu já testei na minha vida. Com um dos melhores cheiros também. Que eu já cheirei na minha vida. Meu Deus do céu. O que que é isso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o Lolita. É... The Body Shop Lolita Serum. Esse aqui, ó. Passa. Se vocês tiverem a oportunidade de passar por uma loja. Que aqui só tem no shopping. Então, meu marido foi pro shopping pra comprar. Ele comprou esse. Veio esse. Veio um creme de mão. Veio sabonetes. Nossa, ele fez um kit lá e deu pra mim. Meu Deus. Ele é assim, ó. Ele é transparente. Ele parece uma geleia. Mas esse daqui, ele é bem consistente, tá? Ó, ele não cai. Ele é bem consistente, ó. Ele tem um poder de hidratação que eu nunca vi na minha vida. E ele deixa, gente. Ó, ele é transparente. Ele deixa a pele sedosa. Eu vou até passar aqui no meu cotovelo. Que tá bem ressecado. E ele é... Olha aqui. Gente, isso é uma seda. Parece que eu tô passando óleo na pele. Só que ele não... Ele... Nossa, ele é estranho, gente. Automaticamente que ele seca. Ele deixa a pele opaca. Hidratado. Gente, sério. Parece que eu tô passando um silicone. Pronto. Consegui identificar. Parece que eu tô passando... Parece que eu tô passando um silicone na pele. Olha isso, gente. Ele tira o ressecado na hora. Isso aqui, pra quem tem a pele ressecada, é maravilhoso. Maravilhoso. E eu li ali falando que é pra realmente áreas ressecadas. Tipo, o joelho, o cotovelo. Nossa, o que que é isso? Vocês precisam testar esse produto, gente. Eu não sei quanto que ele pagou. Não sei quanto que é. Não olhei. Depois eu vou até olhar. Se eu conseguir encontrar o preço, eu deixo aqui. Porque isso aqui realmente vale a pena. Vale muito a pena. Aí, depois, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei nas lojas americanas. E aí, gente. Esse daqui, ele não é igual. Mas lembra bastante o cheiro do La Vies Belle. Lembra, gente? Lembra sim. Passei na pele. Passei o perfume. Nossa, caso. Se o perfume La Vies Belle já fixa com esse hidratante aqui, ó. Neguinha. A pele de jacaré. Quem tem pele de jacaré vai fixar. Ele também tem um alto poder de hidratação. Esse daqui eu já tô usando bastante já. Já usei mais ou menos umas 4, 5 vezes. E ele tem tanto poder de hidratação que na hora que você tomar banho, que você vai passar a mão, você sente que tá saindo hidratante na pele. Nossa, eu adorei. Esse daqui é o da Klaes, né? É o Charming. É o Sugar Flower. Eu acho que é esse aí o nome dele. Opa. É esse aqui, ó. É o Sugar Flower, tá? Super indico aí. Encontrei nas lojas americanas e comprei numa super oferta por... Ele tava... O preço dele acho que é R$12,00. Eu comprei ele por R$8,00, R$7,99, que eu tenho o aplicativo das americanas, né? Então lá sempre tem uns produtinhos com cupons que a gente ativa. E quando chega no caixa, coloca o CPF e já entra automático o preço promocional, tá bom? Então esse aqui, ele não é muito parecido. Mas pra usar com o Lavias Belli, casa muito. Porque o cheiro lembra sim. O último, tá? Da Natura. Esse aqui, gente, eu adquiri ele na loja Dona Flor, tá? Aqui na cidade onde eu moro. Inclusive tá até com um folhetinho que, se eu não me engano, é válido até o dia 29 desse mês. Então ainda dá tempo de você comprar. Eles fazem entrega pra todo o Brasil, tá? Eu vou fazer depois desse vídeo um próximo só de comprinhas que eu fiz lá. Comprinhas que vale a pena, comprinhas de produtos que já saiu de linha e você encontra lá, tá bom? Pode falar lá com a Juliana, com o esposo dela. Entra na fanpage, que aí tem também o WhatsApp deles. E aí vocês entram em contato com eles. E ó, eu vou inclusive até deixar aqui embaixo o número do WhatsApp deles, tá bom? Pra vocês entrarem em contato. Esse daqui é o Biografia Inspire. Se eu não me engano, ele tava saindo de 69, 69,90. E agora você vai encontrar o preço de 19,99. Ou é 19,99 ou é 19,90. Vou falar 20 reais logo, tá? Você encontra o preço de 20 reais. E ele tem, gente, 300 ml. Ó, ele tem 300 ml. E vale super a pena. Porque esse aqui é um produto que saiu de linha, né? Infelizmente. E vem na embalagem, assim, ó, na caixinha. A embalagem dele é linda. Eu adorei. É um rosê. E aqui é um cor prateado, sabe? É todo de plástico. Mas eu adorei a embalagem dele. E o cheirinho dele... É um cheirinho floral muito bom. Um floral fresquinho. Nossa, muito bom, gente. Muito bom, gente. Esse daqui, pra quem tem perfumes florais, vai casar muito pra tá usando junto com o seu perfume. Tá bom? Então é isso. Essa é a segunda parte dos meus hidratantes. Eu espero não comprar mais nenhum hidratante, tá? Porque... Minto. Só tem um hidratante que eu quero comprar. Que é o Amor de Lavanda do Boticário. Pra tá usando com o meu perfume. Porque eu vi que ele não tem tanta fixação. Então eu quero comprar, sim, o hidratante. Nesse catálogo agora, não. Mas no próximo, ele vai vir com desconto. Que eu já dei uma olhadinha em alguns vídeos, né? Ele vai vir com desconto e eu vou adquirir ele novamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui um grande beijo pra todos os meus inscritos. Pra quem tá chegando agora no meu canal. E pra você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo. E é isso. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.